É agora, gurizada! É agora, manos! Tá pra acontecer o evento aqui do cubo. Nossa, tá geral caindo no lago, né? Ó, não ia ser diferente, obviamente, né? Geral caindo no lago. Agora são exatamente 3h58 no horário de Brasília. Vai acontecer a qualquer momento, manos. Vamos ver aqui o evento ao vivo do Fortnite juntos aqui, todo mundo. Eu sei que muita gente tá fazendo live, mas eu não consigo fazer live por conta da minha internet, então eu estou gravando aqui para vocês, manos. Vamos ver o evento do cubo. Vai rolar daqui a um minuto, manos. 3h58, vamos ver o que vai acontecer. A galera tá tudo aqui no meio. Acho que ninguém quer se matar, né? Ó, os caras tão se atirando, mano. Já começou a trollagem. Começou a trollagem do pessoal ali. Vou naquela montanha lá, manos. Vamos naquela montanha antes que... Antes que role alguma coisa. Vamos ir com esse cara aqui. Vamos vir aqui com esse cara aí, mano. Esse cara é amigável. Esse cara não vai matar. Esse cara é amigável. Vamos lá, manos. Vamos lá, manos. Vamos ver o evento do cubo. Vamos ver o evento do cubo. Tão um pouquinho longe. Tão um pouquinho longe. Mas é que o pessoal tá se matando ali. Tá meio troll, então fica difícil. Pelo menos encontrei um cara amigável aqui que não vai matar. Então tamo todo mundo safe. Olha o pessoal se atirando lá, manos. Isso aí é chato, mano. A galera que vê o evento do cubo e o pessoal tá ali se matando. Aí é foda. Tiveram um pouco de madeira aqui. Vamos ver se dá pra fazer uma escadinha aqui. É, só pra, né, meter ali aqui o negocinho. Vamos lá. O cara vai vir aqui, assim, turmar com nós. Beleza, manos. Isso aí. O negócio é na amizade. Por amizade. Vamos ver o evento. Vamos lá. Tá pra acontecer já, né? Que horas são? Agora é quatro horas. Exatamente quatro horas. Tem que acontecer. O cara tá um pouco lag aqui. Vamos ver. Como é que vai ser o evento. Tem que acontecer agora, manos. É agora. É agora. É agora. Vamos. Vamos, cubo. Vamos, cubo. Vamos, cubo. Tô só pelo cubo. Meu Deus. É agora. Soltou-te uma gota. O cubo tá girando. Meu Deus, manos. O cubo tá girando. Que isso, mano. Que isso, mano. O cubo girando. Caralho. Que da hora, velho. Ó, o cubo vai pegar a outra velocidade. Tá pegando velocidade. Meu amigo. Ó, o pessoal ali em cima vai tudo morrer. Que isso, mano. Que isso, mano. Caramba. Mano. Ficou tudo, tudo claro. Que? Que que é isso, mano? Que da hora, velho. Que da hora, mano. Que que tá acontecendo, velho? Ó, todo mundo tá sem arma. Acho que ninguém pode se matar aqui. Ó, dá pra se mexer aqui? É, aqui dá pra se mexer. Mas não dá pra fazer nada. Que que é isso, mano? Tô muito confuso. Ó, tem um clarão ali. Que isso, velho. Ó, o portal, manos. A fenda. Ó, uma fenda. Ah, uma borboleta. Uma borboleta de fenda. Olha só. Que da hora. Ó, a borboleta. A borboleta ali. Tem mais borboleta? Acho que tem, né? Não sei. Acho que essa é a única. Que que tá acontecendo, manos? Ih! Que que é isso? Que da hora, velho. Que, manos? Vamos descer direto ali. Olha só o lago, como é que ficou. Esse aqui é o lago, manos. Olha só. É fragmento do cubo. É. São sete fragmentos do cubo. Ó, os caras se matando. São sete rochas aqui. Não sei, mano. Eu não vou cair aqui, porque o pessoal tá tudo se matando. O pessoal tá se exucrinando aqui. Ficar aqui com o carinho. Esse cara é humilde. É, manos. Então esse foi o evento, basicamente. O lago ficou exatamente assim, como todo mundo estava imaginando, né? Que foi encontrado no nosso arquivo do jogo. E aqui no meio, pelo que parece, ficou alguns fragmentos do cubo, né? Eu acho que sim. Ó, tem um som de borboleta aqui, manos. Olha esse barulhinho aqui da hora. Que isso, mano. Ó, vou falar a real pra vocês. Eu achei que o evento ia durar um pouco mais. Mas essa parada aí da borboleta foi muito show. Mostrou na minha tela, né? Que eu segurei a borboleta. Mas é claro que deve ter mostrado na tela de todo mundo, né? Isso aí, manos. Muito da hora. O pessoal tá tentando me matar aqui, hein? Eu só quero fugir, manos. Ah, eu tô em outra conta, manos. Eu não peguei minha conta original. Eu não tava conseguindo logar nela. Não sei por quê. Mas enfim, né? Eu só queria entrar aqui e mostrar o evento para vocês. E ficou assim o lago, manos. O lago se transformou, então, em várias ilhas aqui no meio, né? E tem alguns pedaços do cubo, pelo que parece, no meio do lago. E o cubo simplesmente sumiu do lago vazado, manos. É. Então, adeus ao cubo. O cubo disse adeus hoje, então, ao mapa do Fortnite. Depois de muito tempo que ele ficou aí no jogo, o cubo simplesmente vazou, manos. E olha como é que ficou o lago. Ficou assim, ó. Como estava, né? Nos arquivos do jogo. Só tem 22 caras vivos. 19 agora. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado aí, manos, do evento aqui ao vivo. Espero que vocês também conseguiram acompanhar, né? Esse evento. Porque é aquela coisa, né? Só acontece uma vez no game, assim, a cada 4, 5 meses. O último evento foi lá do Foguete, em junho ainda. Eu sei que muita gente não conseguiu acompanhar esse evento. Também por causa do Enem, né? Que estava rolando hoje. Então, né, manos. Trouxe aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Comente aí do que você achou desse evento. Se você gostou. Se você esperava mais. Ou se surpreendeu você, né? Esse evento aqui. Se você, tipo, esperava menos. E foi uma coisa bem bacana, mano. Para falar real, essa parada aí da borboleta que rolou ali no céu. Do efeito borboleta. Foi uma coisa muito insana, mano. Nunca achei que ia acontecer isso aí, mano. Sinceramente. Olha o cara tentando me matar, mano. Desumilde. Desumilde. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aí, manos. Ficou assim o lago. O cara está me atirando. Pode me matar, mano. Não ligo, não ligo. E, manos. É isso, galera. Mande aí para o seu amigo que não conseguiu acompanhar o evento ao vivo, né? Aquele seu amigo que estava fazendo ENEM e acabou perdendo. Ou se estava ocupado, né? E não conseguiu acompanhar o evento também. Então é isso, mano. Se você gostou, deixa o like porque não custa nada. E vai estar me ajudando demais, galera. Então é isso. Dando aqui o tchau no Lago Vazado, né? No novo Lago Vazado. Que agora praticamente só tem ilha, né, manos. Tem pouca água aqui no lago agora. Então é isso, galera. Valeu. Falows. E eu fui. Sabe aqui desumilde. Morri. Falows, manos. Vamos lá.